Tricolor, tudo bem rapaz? Que história é essa do bilionário que quer patrocinar o Fluminense? Bom, nós vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo, então fica até o final, vou te explicar direitinho o que está acontecendo e quais informações que nós temos em relação a isso, né? Tá chegando o Patrocínio Master? E outros patrocínios? Pô, só no que sabor. Também eu quero falar com você sobre a saga do Fluminense na Colômbia, o que está acontecendo. Tiago, por que viajou se não sabe se tem jogo? Tá rolando briga? Um monte de gente. O que a gente faz? Vai ter jogo? Não vai? Ah, meu Deus do céu. Bom, nós vamos conversar nesse vídeo também e eu vou te explicar as últimas que aconteceram até agora sobre o nosso Fluminense na Colômbia, tá? Mas antes eu quero te pedir, gentilmente, se inscreva aqui nesse canal, rapaz. Deixa o like para ajudar o seu amigo e ative o sininho de Tricolor para todas as notificações. Vale lembrar que nós estamos aí na meta de batermos aí 20 mil inscritos. Já estamos com quase 18.500, então se você quiser me ajudar, já se inscreva. E também, rapaz, é o seguinte, você se inscreve e você estará sempre atualizado porque nós estamos aqui sempre falando do nosso Fluminense, né? Tamo junto! Galera, ah, não posso esquecer, tá? Siga-nos no Twitter, também no Instagram, tá bom? Siga a gente lá, tô treinando inglês aqui. Você viu como é que o negócio tá impressionante, né? Pessoal, olha só. Primeiro vamos falar sobre essa saga do Fluminense na Colômbia. Como eu já falei no vídeo de hoje sobre um possível cancelamento do jogo. Parece que o cancelamento não necessariamente vai acontecer o cancelamento. Eu acho que o que pode acontecer é um adiamento, né? E também a mudança no local, né? Mas parece que não, né? Por quê? Fluminense viajou hoje, rapaz, para Barraquilha. E Fluminense já vai pensando no jogo. Porém, tudo que tá acontecendo mostra que algo de errado não está certo. Se eu posso dizer assim, né? Fluminense viaja e muita gente me perguntando Tiago, por que que viajou se não tem a certeza do jogo? Bom, o que aconteceu é que a Comebol garantiu para o Fluminense que vai ter jogo. E que o jogo pode selar. Pode mudar? Claro que pode. Mas a informação que nós temos aqui do Tiago, do GloboSport.com Sou não, rapaz. É o outro Tiago. E ele vai falar o seguinte, que antes de embarcar, o Mário Bittencourt entrou em contato com a CBF e com a Comebol sabendo Aí, galera, a gente embarca, a gente não embarca, a gente vai e fica. Como é que tá na Colômbia? É pra ir? Tá confirmado? Então, beleza. Foi o que aconteceu, né? Tô aqui dando uma simulação do que aconteceu com a conversa do Mário Bittencourt, que foi garantido que ia ter jogo, que vai rolar. Então, embarca aí e vambora, porque o negócio tá pegando. Porém, o negócio não tá fácil na Colômbia. A gente já falou aqui que a pancada tá comendo, a pedra tá cantando lá, meus amigos. E o que que acontece? O jogo que seria entre o River Plate e o Santa Fé, escute, que é do grupo do Fluminense na Libertadores, que iriam jogar lá na Armênia, né? O que aconteceu? A Comebol já tirou da Armênia, porque lá eles não garantiam a segurança. Agora tu imagina, né? Os caras não conseguem te garantir a segurança, rapaz. Então, meia de pé, né? E foi isso que aconteceu. O jogo entre River Plate e a Armênia... Ô, River Plate e o Santa Fé. Valeu, a Armênia. O time de futebol. E o Santa Fé, pessoal, vai rolar no Paraguai. E outros jogos também que estavam para acontecer na Colômbia vão para o Paraguai. E o Fluminense? Então, pessoal, parece que vai continuar lá, porque eles estão falando que é onde o Fluminense vai jogar a região. Ali está um pouco mais controlado, todo protesto, né? Mas vamos ver que essas coisas mudam, né? A própria torcida, Juno Barranquiri, falou, ó, não é melhor ter jogo aqui não, porque o pau está quebrando. E parece que vão tentar fazer o jogo mesmo assim. Tiago, isso não é perigoso? Meu amigo. Claro que é. Eu não estou querendo te enganar, não, mas é meio estranho. Aí pensa, Tiago, mas vai que manda para o Paraguai também. É, aí o Fluminense viajou à toa, né? Ele vai ter que voltar para o Paraguai. Então é isso, tá, pessoal? Eu confesso que tem muita confusão rolando aí. Porém, porém, Fluminense fez a parte dele. Ligou lá para comer bolsa e falou, viaja ou não viaja? O cara falou, viaja. Então vai. Não tem essa de, então eu não vou viajar não, eu estou sentindo que o negócio não está... Bom, eles têm que obedecer as ordens. Agora, vamos ver o que a Comebol vai fazer. Lembrando que o jogo do River Plate Santa Fe era para ser na quarta. E foi transferido para a quinta. Então, meu amigo, não fique surpreso se o jogo do Fluminense for adiado para outro dia. E ser em outro país, tá, meu amigo? Isso pode acontecer. Mas se você quiser saber se isso vai ou não acontecer, aonde você fica sabendo, é aqui no canal Hora do Fluminense, seu amigo Tiago Ferreira. E eu sei que vocês querem que eu fale do bilionário, rapaz. Do bilionário que quer patrocinar o Fluminense. Bom, vamos conversar aqui, né? Galera, olha só. A informação, né, pessoal, foi dada ali pelo Fernando Lobo, que é jornalista também, torcedor do Fluminense e tal. Falou que o Fluminense estava aí, rapaz, em vias de fechar acordos com as seguintes empresas, tá bom? A BTG, tá bom? A Binance, eu tô lendo aqui porque você sabe que nome pra mim guardar é impressionante, né? E também a Capital, tá, que é um banco também digital. Tiago, beleza, uau, legal, boas empresas entrando no Fluminense. Agora, você lembra da informação que a gente trouxe aqui, né, que o Dedé do Web Rádio Fluminense, né, disse que o Fluminense estava muito perto de fechar com patrocínios novos, né, queria render cerca de 14 milhões por ano. Então, parece que as coisas realmente estão caminhando para esse fechamento e, pelo que vimos agora, nós temos acesso a esses nomes. Bom, essa foi a informação do Fernando Lobo, mas aí o meu amigo Emanuel Luiz trouxe, apurou a informação e trouxe alguns detalhes e conversou comigo também via WhatsApp. Nós trocamos uma ideia, Emanuel Luiz, que eu já disse, ele já deu vários furos aqui, furos que eu digo de uma maneira boa, né? Ele já falou do Abel Hernandes, lembra que o Fluminense estaria, ó, contratando o Abel Hernandes, estaria em conversas com o jogador, ninguém acreditou, e realmente o Abel Hernandes está jogando aí, já fez até gol, hein, já fez até gol. E também ele falou sobre o Samuel Granada, que já estaria tudo acordado e fechado em relação ao Vitória, e o Samuel Granada está lá. Foram outros, tá, pessoal? Isso aqui é o que eu lembro, assim, de cabeça, mas teve outros também, sobre David Duarte, sobre vários outros que ele trouxe as informações. E agora ele apurou mais uma, né? O Fernando Lobo trouxe essa informação que o Fluminense estaria aí com essas empresas em negociações para fechar, né? Parece mesmo com a mesma notícia que a gente trouxe do Dedé aqui. Mas a apuração do Emanuel Luiz, que nós conversamos, é o seguinte. Bom, entre essas empresas, né, O dono da BTG, pessoal, é ninguém mais, ninguém menos que o bilionário André Esteves. Tiago, não sei quem é, acredite, ele é bilionário, é dinheiro para aqui, é muito dinheiro. E o mais legal, galera, ele é torcedor do Fluminense, fanático de ir no estádio, então isso é muito maneiro, né? Então o Fluminense tem negociações aí, e o Edson Silva está conversando aí com o André Esteves. Agora a pergunta é que todo mundo está em dúvida. Tiago, mas e aí? Bom, a gente sabe que ele é dono da BTG, e ele é diretor executivo da Capitual, tá, pessoal? Então, dono mesmo, ele é da BTG, que também são notícias que eles estavam ali em conversas, né? Tiago, e essa tal da Binance que está no meio disso tudo? Bom, saiu recentemente uma matéria que tanto a Binance como a Capitual, né, pessoal, estão fazendo parcerias em relação aos seus trabalhos sobre saques e tal, trabalho, banco digital, banco... Eles ficam fazendo ali uma inovação, pessoal, então eles estão em parceria. E o que que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, que o André, pessoal, o André Esteves, que é torcedor do Fluminense, o cachorro começou a latir para me estressar nesse vídeo, que é torcedor do Fluminense, além de ser dono da BTG, ele também está por dentro dessas parcerias, pessoal, ele faz essas parcerias, e parece que está trazendo essas grandes empresas, né, para poder patrocinar o seu time de coração, isso é muito interessante, né? Pode destacar também que depois que o Edson Silva assumiu, né, a vice-presidência comercial ali, rapaz, o negócio VP, né, VP comercial, o negócio está pegando fogo, né? Então é isso, pessoal, o André Esteves, ele é bilionário, dono do banco BTG, está aí com o seu banco com conversas para patrocinar o Fluminense. Tanto a Binense como a Compactual, né, pessoal, a Capitual, e a Capitual, pessoal, tem parcerias também e provavelmente tem parcerias com o próprio André Esteves e veio ali para poder patrocinar o Fluminense. Agora, Tiago, quando vai sair isso aí? O que vai acontecer? Isso nós temos que esperar, mas é interessante ver um tricolor que é bilionário e quer também patrocinar o nosso Fluminense. Mostra que o Fluminense está indo por um caminho muito interessante, pessoal, um caminho muito esperançoso, e eu espero que isso dê muito certo, tá? Qualquer dúvida você pode colocar nos comentários aí que nós estaremos à disposição para te responder, mas o fato é, Fluminense está firme aí em relação aos seus patrocínios, já está rolando o nome, a gente já sabe um pouco em relação ao valor, e é só esperar, porque eu tenho certeza que daqui a pouco, meus amigos, nós podemos ter aí boas notícias em relação a patrocínio, mas ter outros patrocínios no nosso Flusão, né? E aí, está esperançoso? Eu estou feliz demais, acho que esse é o caminho, nós fazermos parcerias com pessoas que amam o Fluminense, e além de amar o Fluminense, tem uma condição muito interessante para poder estar patrocinando o clube também. Eu já falei, se eu fosse bilionário, eu já estava patrocinando o Flusão, meu amigo. Eu já estava aí contratando o Chano Ronaldo, contratando a galera, porque eu sou tricolor mesmo, né? E esse pessoal parece que sim, e isso é muito maneiro, né? Coloca nos comentários a sua opinião, um beijo no seu coração, e a gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos bem, e tchau. Valeu, pessoal, não esquece de se inscrever aí não, tá? Valeu.